E funcionários do Estado ameaçam realizar uma operação padrão amanhã em protesto contra o parcelamento dos salários. Eles prometem fazer apenas atendimentos de emergência nas delegacias e em serviços públicos. O governo pede que as manifestações ocorram de forma pacífica e sem prejuízo à população. No fim da tarde, a Justiça acatou o liminar do Sindicato dos Bancários e determinou o fechamento das agências. As polícias civil e militar querem reduzir o efetivo nas ruas e atender apenas flagrantes e ocorrências graves nesta quinta-feira. A possibilidade de paralisação do serviço público divide a opinião da população. Assim como eu dependo do meu trabalho, tenho família, o policial que trabalha dia após dia também tem família e tem que receber. Porque nem relógio trabalha de graça, né? Eu acho que não precisaria paralisar, eu acho que uma boa discussão com os patrões e coisa resolveria. Eu acho justa a paralisação porque minha mãe é do Estado, trabalha, não é professora, é merendeira, mas tem tios que são professores e receber 600 reais é muito injusto. Esse é um problema que já vem há longos meses, né? Não é de hoje, não foi esse governo que está aí que deixou assim, né? Uma coisa que já vem vindo há bastante tempo. O governo, no entanto, pede às pessoas que mantenham a sua rotina. O secretário estadual de segurança diz que a manifestação é justa, mas que é preciso ter responsabilidade. Eles têm responsabilidade na proteção da sociedade porque essa responsabilidade é essa atribuição dos policiais. Os policiais estão trabalhando. Acima das dificuldades todas dos policiais está o sacerdócio dos policiais que na proteção à sociedade. Os professores da rede estadual também prometem parar nesta quinta-feira. A Secretaria de Educação orienta que as escolas permaneçam funcionando. Em mensagem divulgada nas redes sociais, o governador José Ivo Sartori disse que não vai tolerar protestos violentos. Ele pediu a compreensão da sociedade diante da difícil situação econômica do Estado e do país. O parcelamento de salários não é um ato de vontade minha ou de quem quer que seja. Precisamos olhar para a crise econômica do país, que tem quase 12 milhões de desempregados. Precisamos olhar para a situação estrutural do Estado, com 75% de gasto com pessoal e 55% de servidores aposentados numa mesma folha. Mas avançamos na área da segurança, integralizamos todos os aumentos salariais. Foi a única área que teve aumento. Os problemas do Estado só serão resolvidos de forma solidária, com seriedade e persistência. No comércio da capital, o posicionamento das entidades representativas é de que as lojas abram as portas normalmente. Orienta que tomem cuidados para que evitem tumultos próximos de suas lojas, mas não temos previsão de que esteja problema com o movimento de grevistas de amanhã. Conforme a Associação dos Transportadores de Passageiros, os ônibus coletivos vão operar de forma plena. Obrigada. Obrigada.